O terceiro eixo é a desgraça da escola, se a gente entrar nele. O terceiro eixo para dar valor ao conhecimento na economia é assim, o zero está no difundido. E o um está no não difundido. Qual é a lógica aí? É assim, aquilo que todo mundo sabe não vale nada. Mas não vale nada porque não dá para extrair valor, não dá para vender, todo mundo sabe. Aí, do ponto de vista da economia, acabou o valor, né? Acabou a possibilidade de extrair valor. No caso dos produtos, é a hora de lançar o 2.0, né? É lançar uma outra versão para poder... Nem todo mundo tem, aí sai correndo atrás, né? Aí é o lance da economia. O difundido não vale nada e o não difundido é aquilo que... É aí que eu extraio o valor da coisa que ninguém sabe. Isso é absurdo transportar para a escola, né? O professor na escola fica assim, opa, né? Ninguém sabe, não vou contar, né? E só conta se pagar e não sei o quê. Aí não é por aí. Mas é esse o eixo em que aparece a diferença. E entra essa ideia de dádiva, de circulação por outras motivações. Não é? É justamente nesse eixo. Mas, olha, são livros sérios, livros... Não é, assim, picaretagem. Livro sério. Agora, essa é a perspectiva da economia, né? Pensar. Vai lançar um produto? Quem administra esse tipo de empresa, para lançar um produto, vê, eu estou aqui, por exemplo. Estou aqui. Quer dizer, um material já abstrato, que vai servir a múltiplos contextos, né? E, assim, a ideia surgiu, né? Mas, depois, codifica e tudo, né? Codifica, mas não difundido. Aqui embaixo. Aí, lança o produto e você tem uma trajetória aqui dentro, né? Mas, na hora que chegar nesse nível que todo mundo tem, acabou a vida desse produto, a vida econômica, né? Todo mundo tem, o que eu posso fazer? Ninguém mais vai comprar. Aí, o produto, ou ele é feito para durar pouco, para ter que repor, ou, então, se tem durabilidade, tem que inventar as versões, né? E isso é... a escola está fora, né? Mas, é um modo de pensar sobre o conhecimento, o modo, nesse âmbito aí do mercado, né? Claro que isso funciona. Se não funcionasse, as empresas não estariam aí, né? Faturando e... Apesar de toda a crise, a crise é muito mais sobre a imaterialidade, essa questão de outro tipo, né? Mas, vamos dizer assim, essa lógica econômica está aí, o problema nosso não é de produção, o problema é de distribuição, é de sistema tributário, né? O problema é de outro tipo. A agricultura, com 2% trabalhando, com bons equipamentos, produz comida para o mundo inteiro. Agora, o mundo inteiro não tem comida, mas o problema não é de produção, é de distribuição, né? Então, as empresas estão aí, funcionando, pensando no conhecimento assim. Mas, os paradoxos, as contradições decorrentes de pensar o conhecimento assim, elas vão aparecendo. Cadê o livrinho preto? Olha no índice desse livro, Edson, por favor. Todo livro de economia que trata o conhecimento assim, né? Trata o conhecimento nesse universo da economia, do trabalho, tem um capítulo assim, ó. Aqui é a lista de figuras, ó. O índice está aqui, ó. Conteúdo, né? Todo livro, pode procurar, tem um capítulo assim, ó. O paradoxo do valor, é o capítulo 4. O paradoxo do valor. E aí, eles vão ver como certas coisas são paradoxais, não funcionam. Por exemplo, o que que cuida nesse capítulo aqui, o paradoxo do valor? Por exemplo, assim, o não difundido é o que vale, é? Aí eu escondo o meu produto. Escondo. Escondo, porque enquanto ele não estiver difundido, aí ele vale muito, né? Pô, não é por aí, né? Todo o sucesso, vai, da Microsoft na relação direta, né, com a Apple, na origem, foi trabalhar no sentido oposto a isso, né? Uma, disponibilizar francamente, assim, o sistema operacional, e o outro, restringir o sistema operacional só quem comprasse aquele equipamento, né? Hoje, qualquer produto que se lança, imediatamente tem versões demo. O que que são essas versões demo? São para mostrar até um certo ponto, para criar o interesse, porque ele não pode esconder só, esconde aí ninguém sabe, ninguém corre atrás. Então, você mostra um pouquinho, não é? Atiça e depois se retrai, para poder, a pessoa sair querendo comprar, né? Mas não esconder simplesmente. Não é? Então, há uma série de aspectos contraditórios, não é só isso de não difundido, difundido, mas uma série de aspectos contraditórios ao se considerar o conhecimento assim. Um outro aspecto absolutamente contraditório é a questão da fungibilidade. Uma mercadoria é fungível, assim, se gasta, não é? Se gasta, aí tem que ser reposta e tudo, pois bem. O conhecimento é um bem que quanto mais a gente usa, mais novo ele fica. O que se gasta é o que não se usa. Quer dizer, o que fica velho e caduca é o que não se usa, mas quanto mais usa, mais novo fica. Esse é um dos paradoxos examinados, não é? Porque numa mercadoria, em sentido típico da indústria, vai usando e vai gastando, não é? O conhecimento não funciona assim. E aí, como é que resolve isso? Né? Mas o paradoxo maior é justamente o seguinte, ó. O conhecimento é sobre a materialidade, né? Do conhecimento. Quer dizer, o conhecimento é um bem que eu dou, vendo, troco, mas não fico sem. Se eu vou negociar meu carro, né? Eu quero vender meu carro e a Hannah quer comprar. Aí a gente vai acertar um preço e aí eu... Meu carro fica com ela e eu fico com o dinheiro dela. Mas eu fico sem meu carro e com o dinheiro dela. Agora, se a Hannah sabe umas coisinhas aí que eu quero aprender, aí eu vou negociar com ela, eu digo, olha, eu te pago, você me ensina? Aí ela concorda e a gente marca uns dias e ela vai me ensinar umas coisas que ela sabe fazer e que eu quero aprender. Né? Ela me ensina, eu pago a ela, mas ela não fica sem o conhecimento dela. Pelo contrário, ela pode até ter crescido no conhecimento dela por ter me ensinado. Não é? Então, como é que se lida com um bem que eu dou, vendo, troco e não fico sem? Na contabilidade econômica, a quadradinha, isso gera esses paradoxos que os livros examinam. Como é que... como é que se lida com isso? Tá certo? E a gente da escola? A gente da escola tem que estar pensando no espelho desses paradoxos na questão do tratamento do conhecimento como uma mercadoria, não é verdade? Por quê? Que dá para eu comprar e vender, tudo bem, eu compro e vendo, encomendo, pago, né? Mas não se esgota nisso. Não é? Então, nem no âmbito da economia é tranquilo dizer trata o conhecimento como uma mercadoria em sentido industrial e vai em frente. Nem no âmbito da economia. Lá há esse tipo de dissonância, não é? Que a gente está dando aí o exemplo, não é? E esse tipo de dissonância ocorre quando a gente pensa também na escola e no conhecimento integrado ao mundo do trabalho, mas aqui na escola. além da mercadoria, o que que existe? Se eu não tratar o conhecimento como uma mercadoria, eu vou tratar o conhecimento como o quê? Quer dizer, o que que surge como alternativa ou como o outro, né? Da mercadoria. O que que surge? Bom, eu acho que para a gente ter uma pequena ideia, né? Uma pequena indicação, bastaria a gente pensar assim, no que havia antes do mercado ou como é que funcionava a circulação de valores em culturas pré-mercantis, porque o mercado, não é? O mercado não existiu sempre, não é? A mercadoria solta no mercado, não é? Então, as culturas, as pré-mercantis, como é que as coisas funcionavam, não é? Quem fez um exercício desse tipo interessantíssimo num livro clássico chamado, não é? Ensaio sobre a dádiva, esse é o título em português, em francês, o livro se chama Ensaio sobre o Dom, Dom com o mesmo sentido de dádiva, não é? Em francês, é Ensaio sobre o Dom, foi o Marcel Mouz, o Marcel Mouz escreveu esse livro, Ensaio sobre a dádiva, em 1927, 28, antes da crise de 1929, antes da crise. Esse livro é absolutamente premonitório em relação ao que vem depois, não é? Ele está falando no Ensaio sobre a dádiva, assim, olha, tudo está se transformando em mercadoria, mas tem coisa na sociedade que tem que circular de outra maneira, que não pode virar mercadoria. E ele está falando isso antes da grande crise da economia mundial, a crise lá de 1929, não é? O livro é anterior, é da década de 20, mas é anterior. O Marcel Mouz é um misto de sociólogo e antropólogo, nessa interface, assim. Ele é sobrinho do Durkheim. Durkheim é da área de sociologia, e o Marcel Mouz é um sobrinho do Durkheim, não é? Mas, é claro, uma pessoa, um estudioso, um cara tem livros interessantes de sociologia, antropologia, por aí. E, nesse livro, Ensaio sobre a dádiva, ele está chamando a atenção, dizendo, olha, está tudo virando mercadoria, estão pondo preço em tudo, mas certas coisas vão ter que continuar a circular de outra forma. De que outra forma? E aí é que ele examina culturas pré-mercantis, como é que circulavam os valores e a circulação dadivosa, a dádiva, a circulação dadivosa é o modo o modo padrão do índio e de, não é? É que é você dar, receber, retribuir, é uma circulação de dar presentes, é uma circulação antes da ideia de mercadoria, porque a mercadoria e o mercado é absolutamente revolucionário, a ideia de mercado, revolucionário no seu tempo, porque ele liberta, por exemplo, a organização social antes do mercado é uma organização assim, há o nobre, há o guerreiro, há o religioso, há a sociedade é estratificada e organizada de uma determinada maneira e a gente tem as coisas que pode ter pela, em função de onde a gente está situado aí na sociedade, né? O mercado é um liberô geral, você quer, tem o dinheiro, vai lá e compra, não tem que dar satisfação para ninguém, não é? Então, o mercado é revolucionário, só que ele, ele quebra os grandes laços que eram aquela estratificação social, mas ele acaba simultaneamente com todos os laços, porque, na verdade, a dádiva, o presente, não é? Isso aqui é movido a laço, a palavrinha-chave é laço, laço social, não é? Quer dizer, por que você dá um presente para alguém? Não é uma troca de equivalentes, você não dá um presente esperando que a pessoa receba e dê um presente equivalente para você, equivalente no preço, não é? O mercado é o lugar da troca de equivalentes e justamente por ser a troca de equivalentes, eu pago o preço, que é o preço que diz que é justo e eu não devo nada para ninguém, não me amarra em ninguém, não é? Eu paguei e é meu, não é? Agora, a circulação da divosa é de outro tipo, você dá um presente é que você está buscando o laço, não é? E o laço social, quer dizer, o mercado quebrou grandes laços que amarravam as pessoas em grandes classes, não é? Mas, na verdade, o mercado criou assim, um laço só, que é ou você está dentro do mercado ou está fora dele, e quem está dentro está vendendo a alma para não sair e quem está fora é cada vez mais difícil entrar, não é? a exclusão e as diferenças a dizer, enquanto o cara está brigando para comprar o carro novíssimo, pagando isso e aquilo, o outro está brigando por questões fora do mercado, de subsistência. Bom, então, o Marcel Moussa examina o modo como os bens, os valores circulavam antes da mercadoria se instalar, e examinar o que ele faz ele está no marco assim, na origem de todos os trabalhos modernos sobre a dádiva. Esse é um livro super recente, A Dádiva, como o espírito criador transforma o mundo, um livro sobre a dádiva, um livro clássico também, bonito sobre a dádiva, é o do Godibu, o espírito da dádiva, então, todos fazem referência ao livro do Marcel Moussa, que tem aí na biblioteca, esse que é o livro mais novo do Godibu, o mesmo desse daí, mas agora, mais recentemente, nos últimos dois, três anos, ele escreveu Aquilo que circula entre nós, a dádiva como A Busca do Laço, esse é um, do Alain Caill, Antropologia do Dom, um terceiro paradigma em relação a que, esse terceiro, em relação a, assim, a circulação de valores totalmente entregue ao mercado, liberou geral, ou a circulação de valores totalmente regulamentada pelo governo, né? O terceiro paradigma entre o governo e o mercado. mais recentemente ainda, isso, esse ano, saiu esse livro, Entendendo o Conhecimento como Commons, Commons é algo que é para ser partilhado por todos, né? Comunitariamente, né? Comum nesse sentido de que deve ser partilhado e não negociado, vendido. Então, Entendendo o Conhecimento como Commons, não é? Então, é, todo mundo procurando, procurando aí a saída. Agora, indo para a origem e pensando aí no livro do Marcel Moos, né? É, quando ele fala da dádiva, ele está falando do, do presente, não é? Presente, que em inglês é gift. não é? E, a mesma palavrinha gift, ela circula por várias línguas, essas mesmas quatro letras, né? E em alemão, essa palavra gift quer dizer, quer dizer o quê? Hã? Veneno. Gift. As mesmas quatro letras em alemão quer dizer veneno. Em holandês, as mesmas quatro letras quer dizer assim, duas acepções, ou presente, ou veneno. Procura nessas línguas todas próximas ali, sueco, dinamarquês, não sei o que lá, é assim, serpente, porque é associado ao veneno, né? Tem umas dessas línguas assim, uma delas que o gift é o casamento, casamento, né? É, o que há de comum quando a gente, eu uma vez, né, vai ser, mas eu comprei esses dicionários, um dicionário de bolso, esses pequenininhos, né? Mas de todas essas línguas, só para pôr em cima da mesa e ficar procurando o gift lá, né? E olhando, né? E aí vendo uma invariante assim, uma invariante na ideia do gift, sabe o que que é? É o laço. É a busca do laço. Não é? O laço social. Agora, o que que o veneno tem a ver com isso? Tem tudo. Sabe por quê? Sobretudo na relação amorosa. Você busca o laço, então você se doa. Aí, recebe uma invertida. O que que acontece com a vida? Uma relação. Envenena. Envenena. Não é? Você está indo na boa, aí leva uma patada, uma recusa, vira, não, vira o contrário. Não é? Então, é interessante isso. Em grego, como é que se escreve presente? Em grego. Olha, é doses. Doses. E é, dependendo da dose, a coisa é remédio ou é veneno. Não é? É o dar, mas dar quanto? Não é? Porque também tem limite para isso, não é? Então, é, mas é o laço que é o invariante em todos. O laço, seja no casamento, seja no envenenar a relação, não é? A busca do laço. Então, é interessante pensar nessa perspectiva. eu tive uma orientanda, um ano desses aí, que me sei, e que ela fez um trabalho de mestrado, investigando a seguinte questão, não é? É verdade que os descendentes de orientais, aí, tudo, japoneses, não é? no vestibular, na universidade, é verdade isso ou isso é mito, não é? Eles, realmente eles vão melhor, aí ou isso é mito, não é? E se for verdade, que tipo de explicação a gente tem? E ela fez esse trabalho, a Cristina Cantor, e ele era Nissei, não é? Ela é Nissei. E, em primeiro lugar, é verdade, é verdade no sentido, assim, estatístico, a quantidade de Nisseis que se inscreve no vestibular da FUVEST e os que são aprovados, em todas as carreiras, não é? E é maior do que a média, é maior do que o índice de aprovação, da quantidade de inscritos e de aprovados, não é? Só que aí a interpretação, por que que é? E a interpretação, obviamente, descartada a qualquer questão racial, não tem nada a ver com raça, a interpretação toda a partir da cultura, não é? A cultura. Então, o que que há na cultura, não é? O japonês, o oriental, na cultura que faz com que valorize o estudo, faz com que respeite o professor e não sei o quê, essas coisas, o que que há, não é? E aí a Cristina chegou a alguma, quer dizer, ela foi ao Japão várias vezes, não pelo trabalho, mas ela conhece e me trouxe umas informações que eu, por exemplo, não sabia, umas coisas assim, do tipo, é forte na cultura japonesa, a ética do débito. Já ouviram falar disso? Ética do débito, já ouviu, Mônica? Não, tem que falar da cultura japonesa. É. É. Mas a ética do débito é assim, o japonês nasce assim, consciente assim, ele é conscientizado de que ele recebeu a vida. Então, ele tem que retribuir, não é pagar, porque não há como dar o equivalente, não é? Mas ele se sente com vontade de retribuir, não é? E a circulação da divosa, não é? Ela sempre está ligada ao trio, dar, receber e retribuir. São três coisas, porque, por exemplo, você não pode dizer que deu alguma coisa para alguém se a pessoa não recebeu, não aceitou. Aliás, é o primeiro momento do envenenamento, é não querer o laço, então, recusa, não é? Não quero, não quero, não quero papo, não é? Ficar dando presentinho e tudo, não quero, não quero conversa, não é? Então, tem o dar, tem o receber, mas o circuito é com o retribuir. O retribuir não é local, diferente da mercadoria, porque na mercadoria eu compro, pago, recebo, tudo local. O retribuir é você entrar numa rede, você dá aqui, recebe acolá, não é para cada um você dá e recebe, porque aí é fazer negócio, é você entrar numa rede, num sistema, é entrar numa lógica, não é? De que, por exemplo, o japonês ele vai pagar a vida para quem? Para o pai dele, para a mãe dele, não é essa a ideia, mas ele se sente com vontade de retribuir aquilo que recebeu diante da vida, é uma posição diante da vida, não é um negócio que está se fazendo localmente. né? Então, é interessante essa lógica, a lógica do funcionamento aí da dádiva. Há leis, regras, para se dar, receber, retribuir, há regras que não podem ser explícitas, porque senão acaba o encantamento, corta o barato. Tem que ser regras tácitas. por exemplo, você dá uma coisa para alguém e aí a pessoa fala o quê? Obrigado. Traduz isso. A pessoa se diz, me sinto obrigado em relação a você, né? Porque eu tô recebendo uma coisa, né? Eu me sinto obrigado. E aí a pessoa que deu fala o quê? De nada. ou por nada, né? Que por nada é um cacófato, né? Por, de nada. Mas ela diz, não se sinta obrigado, não por isso, né? Então, a dádiva, a marca da dádiva é essa dissimulação generosa, porque não é uma dissimulação que é fingimento. É uma, não se sinta, não tem a ver, tá certo? Então, a dádiva tem algumas regrinhas que, senão, não funcionam. a questão da oportunidade. Você não pode sair por aí dando, vou dar, vou dar tudo para todo mundo, sai dando por aí, não funciona. Não, você supõe que você é cheio da grana e tudo e você sai dando, dando, dando. Não funciona, você não vai criar laço com ninguém, o pessoal vai achar você meio estranho, né? Esse cara tem algum problema, né? A dádiva é assim, tenha oportunidade. Se você esqueceu do aniversário do seu amigo, né? Para cumprimentar e tudo, pô, acho que é melhor você esperar o próximo e tudo do que você dizer, não, como eu esqueci, eu vou te dar um presente mais caro ainda para ver se isso é fazer negócio, né? Então, tem a questão da oportunidade. Isso tem tudo a ver com ensinar. não há nada mais chato do que quem vive querendo ensinar as coisas para a gente. Você abre a boca, o cara já eu te explico. Não enche, pô, né? A disponibilidade para explicar, isso é uma dádiva, né? Agora, o cara sair por aí querendo explicar tudo para todo mundo é um chato. Imagina um romance, o autor de um romance, né? ele ficar fazendo revisão, assim, diz, olha, até agora vamos ver, vamos fazer uma revisão dos personagens que já passaram aqui. É um chato. Aí você diz, é um romance muito didático, né? E despreza, não é? Porque a gente tem que aprender, mas é o tácito e as leis da dádiva são assim, tácitas, e isso tem a ver com essa situação de ensino. Veja, é a corrupção da ideia de dádiva que prevalece, mas o que mostra que a dádiva está presente. Só que a corrupção da ideia, uma coisa que é ótima, quando você corrompe, ela fica péssima. Não tem meio termo. Você está brigando por uma coisa que é maravilhosa, você corrompeu a maravilha, virou a desgraça, né? Mas o mercado corrompe a dádiva, mas não pode viver sem ela. A economia capitalista desmonta se não tiver pretexto para dar presente. Dia dos pais, dia das mães, dia da criança, Natal, Páscoa, etc. Ela é toda movida à dádiva. Uma corrupção da ideia de dádiva, não é? É uma ideia corrompida. Não há nada que mais corrompa a ideia de dádiva e eu me recuso a participar é de lista de casamento, né? Porque aí diz até onde eu devo comprar, o que que eu devo comprar, pô, que raio de laço você cria assim, né? Eu quero dar um presente com a cara da pessoa, não sei o que eu pensei pela minha relação com ela, não, é aqui entre 400 e 500 e não sei o que e na loja tal, terrível. Às vezes você entra para não ser deselegante e não brigar, mas não é uma coisa que você faz com prazer, né? Dar um presente não é assim, então há essa corrupção da ideia, não é? Mas hoje você não vai mais do que três vezes a uma loja que a loja não dê para você imediatamente o quê? Um cartão de fidelidade, né? Cartão de fidelidade, quer dizer, é a loja, o Ocidente, que está querendo o laço. É claro que é um laço corrompido, você não está querendo ser amiguinho do dono da loja e nem ele quer ser seu amigo, ele quer que você volte lá sempre, não é? Mas os cartões de fidelidade são uma expressão de como o mercado mais voraz não vive sem a dádiva. Corrompida, mas dádiva. Não é? Então há toda uma dinâmica assim, quer dizer, vejam, eu fiz uma listinha aí para a gente acompanhar, justamente em cima dessa pergunta que você fez, a dádiva não mais existe. É uma acerção que se poderia fazer. Outra seria eu dizer assim, a dádiva está em toda parte, hoje, ela está em toda parte. Vamos brincar um pouquinho com isso? Vejam, a dádiva não mais existe. Eu digo, não, eu rebato, ela está em toda parte. Por exemplo, a vida continua a ser uma dádiva, ninguém paga para viver, pega mal, a ética desmonta quando você começa a vender órgãos, não é? A vida, vender rim, vender isso, vender aquilo, vender sangue, sangue, qual é a expressão? É doação, não é? É doar, é a dádiva, não é? Então, a dádiva está presente, é preciso saber ver, não é? Onde ela está. Na relação com as crianças e na relação com os velhos, os mais velhos, numa sociedade, sempre tem que haver a dádiva. A criança, você não pode ter uma relação mercantil com ela, ela não tem condição ainda de troca de equivalentes com você. A criança recebe muito mais do que dá. Ela dá, mas ela recebe, ela é receptora e a gente fica velho e começa a ficar invertendo a mão, você tendo que olhar os pais, avós, né? e coisa assim. Quer dizer, a dádiva está presente no laço, onde há o laço há a dádiva, não é? Outra situação, a palavra. A palavra, a palavra é dada, você dá a palavra, quem vende a palavra não funciona, você não, né? Como vender a palavra? Né? Olha a listinha aí. É, é, o Habermas, que é um grande crítico, né? Dessa pós-modernidade, nós vamos discutir isso na última aula, na questão da ética, uma ética para hoje, né? O Habermas, ele busca estabelecer, assim, as condições para uma situação ideal de fala, e o que seria uma situação ideal de fala? Seria uma situação em que todo mundo participa do diálogo, mas sem ter a fala formatada, porque a fala é muito formatada, você abre a boca, mas você só pode dizer certas coisas, outras não. dependendo de onde você está. Então, é como se a palavra estivesse sendo negociada, e a palavra é para ser dada, eu dou a palavra, né? Outra coisa, quer ver, que tem que circular dadivosamente, circula dadivosamente, não é a gente que decide, é o modo como a vida está aí, mostrando o tempo. Quando você atende alguém, você é um psicanalista, você é um médico, um advogado, e cobra e atende a alguém. Mas é sempre uma dádiva a atenção que você dá. Por quê? Porque ninguém sabe o estoque de tempo de que dispõe. Você pode estar atendendo e morrer, não pode? Se fosse um negócio, eu tinha que saber, porque o preço de uma mercadoria depende do estoque disponível. Quanto mais estoque você tem, não é? Mais baixo pode ser o preço. agora ninguém sabe o tempo de que dispõe. Então, se todo mundo trabalha as cegas nessa área, dar atenção é sempre da divosa. A atenção é sempre da divosa, em qualquer circunstância, remunerada ou não. Não é? É... a confiança. Você compra a confiança de alguém? Não dá. Né? Você confia, você perde a confiança, mas você não compra e vende confiança. O matuto lá no destino, o pai diz para a fia assim, minha fia, minha fia, a repara como andais, pois a honra é como o vrido, quebrando no sordo a mais. Não é? A confiança quebrou, é difícil reconstituir, não é? Não dá para consertar com o dinheiro. O amor. Na relação amorosa aparece a dádiva plena, não é? O amor só vira negócio quando acaba. Acabou, aí vai negociar, não é? Quem fica com o quê? Aí vira um mercado, não é? Mas, enquanto a relação é amorosa, é pura doação, é um dando, e o outro dando, e ninguém está trocando ali, eu dou porque o outro tem que dar também, não é um negócio. Não é? Então, está aí a dádiva. Você pode viver sem isso, mas não é uma vida humana, né? na política. O voto. Comprou, vendeu o voto, a gente se sente mal. Isso ocorre, está ocorrendo aí o tempo todo, mas faz mal para a gente, porque a gente acha que o voto, eu dou meu voto, né? O voto é uma dádiva, tem que funcionar como uma dádiva, né? Não é um valor de mercado, se não, é assim, quem tem mais dinheiro compra mais, e é a corrupção da ideia, a corrupção do ótimo que vira a desgraça aí, não é? Toda a herança política, genética, cultural, da divosa, a gente recebe uma herança genética, né? De paz, cultural, e isso a gente recebe e passa adiante, não é? Isso não se compra, não se vende, então são exemplos de setores na vida e na vida de qualquer um de nós em que não é compra e venda, não é? Porque o mercado é o lugar da troca de equivalentes, essa é a definição do mercado, é a troca de equivalentes, as mercadorias têm preço, né? E teoricamente, bom, tem liquidação, tem isso, tem aquilo, mas o preço justo é uma troca de equivalentes, eu pago o que acho que é o preço que a mercadoria vale e quando a gente troca equivalentes a gente não fica devendo nada para ninguém, o vendedor que me vendeu, eu não devo nada para ele, ele ficou com o meu dinheiro, né? Agora, quando você faz um favor, quando você dá, dá a vez no trânsito, onde quer que seja, aí você cria um laço, né? o laço em termos de relação social, né? A arte. A arte, qualquer manifestação artística, né? Tem uma dimensão mercantil, você vai a um espetáculo, você paga ingresso para assistir, você, não é? Os artistas precisam ganhar para viver, não é? Tudo bem, mas o valor da obra de arte, o valor da arte, não se explica pelo ingresso que eu pago, né? Eu pago o ingresso, mas eu faço questão lá, quando a gente gosta e tudo, de, o aplauso é uma dádiva, não é? É uma dádiva, não é isso? E na circulação da obra de arte tem preço, as pessoas pagam, compram e tudo, mas é pura mediocridade achar que o valor de uma obra de arte está no preço que eu paguei, né? É mediocridade no sentido de parar no meio, o dinheiro é o meio para eu comprar, mas eu quero ter na minha sala para eu olhar e, não é? O que aquilo representa para mim não é o preço que eu paguei. A violência. O que tem a dádiva a ver com a violência? Quando eclode a violência, pensar em termos de equivalência é pensar em termos de ação e reação. Bateu, levou, bateu, levou, é troca de equivalentes. Nunca acaba. Há exemplos históricos aí, né? Exemplos históricos de países, culturas e tudo, o tempo todo e cada um está, ele que começou, começou, eu só estou retribuindo, né? E na base do equivalente, não é? Da ação e reação. É perdão, perdonare, perdoar. O que quer dizer esse per aí? O per aí é o mesmo sentido do perfeito. O que é o perfeito? é a coisa feita, mas da melhor maneira, superlativo, da melhor maneira, isso é o perfeito e o perdoar é a máxima doação que se pode ter. É o perdão. Não é? Ah, mas não dá para... Sim, tudo bem. Então, vamos discutir. Dá, não dá. Falando é que o perdão é o modo de se combater a violência ou é um modo de combater a violência. Né? É claro, não é imperdoável e não sei o quê, tudo bem. Só que não vai acabar. Não vai acabar enquanto estiver trocando equivalentes. Ele fez, ele merece e aí eu dou o troco e o outro dá o troco e isso alimenta, as coisas se retroalimentam. Né? É O conhecimento, né? O conhecimento, pô, tem uma dimensão mercantil? Obviamente tem, né? Tem, assim, no sentido de gastar tempo, você comprar, compra um livro. A enciclopédia, a enciclopédia foi um momento, a enciclopédia francesa lá, um marco na transformação do conhecimento em mercadoria, né? Ou na explicitação na dimensão mercadoria do conhecimento, a enciclopédia foi, né? Porque os nobres, o pessoal cheio da grana, comprava a enciclopédia como quem compra conhecimento, né? Para pôr na sala e ter, ó, tem todos os volumes lá, bonitinho, nunca abri, mas está novinho lá, bem, o meu conhecimento é novo, né? E a enciclopédia tem esse, esse significado de ter sido um momento, né? Nessa transformação do conhecimento em um ramo do negócio. O livro do Darrington, a que eu me referi já aqui outro dia, né? Robert Darrington. O Iluminismo como Negócio, o Darrington é um belíssimo historiador, e esse livro, O Iluminismo como Negócio, ele é da Companhia das Letras, é como um romance da enciclopédia, é a história da enciclopédia, né? E ele tem dados, dinheiro envolvido e mostra, demonstra que a enciclopédia foi o maior negócio, o maior empreendimento comercial do século XVIII. Nada no século XVIII, um século, né? Mobilizou tanta grana quanto a produção da enciclopédia. Dinheiro pesado, né? E disputas, disputas incríveis de uma editora roubar os originais de outra para poder lançar na frente, porque a enciclopédia foi feita por várias, não foi feita numa vez. Eu vou 50 anos fazendo, né? Até o fim do século XVIII, até 1750 e pouco, até 1800. Então, envolveu várias editoras, então, roubar, roubar autor, né? Alguém que ia fazer, não, pago mais para... Enfim, essas questões que parecem briga de negociante, né? Envolveram a produção da enciclopédia. Então, o conhecimento tem essa dimensão. Agora, se esgota nisso? Se a gente pensar que o conhecimento se esgota nessa dimensão, acho que a gente nunca vai entender uma relação professor-aluno na sala de aula, em qualquer nível. Porque se você pensar que você está ali numa troca de equivalentes, é uma coisa que não se sustenta. Não é? Não é essa a ideia. Então, o conhecimento tem muito mais essa dimensão, quer dizer, tem fortemente essa dimensão laço, essa dimensão dar, receber, retribuir, né? Do que a dimensão simplesmente eu estou aqui pagando e o outro está recebendo e estamos quites e vamos em frente. A gente não permaneceria na escola ou como professor dando aula se se esgotasse nessa dimensão negócio. é a grande curiosidade assim, a respeito da dádiva é que o mercado é a troca de equivalentes localmente. Fazer um negócio localmente é uma troca de equivalentes, então é nivelado, né? A dádiva localmente é assimétrica. Dar é uma coisa, receber é outra e o dar é é assim superior, né? Tanto é que tem que ser criada a condição da retribuição porque senão o laço não se firma, não é? Então a dádiva localmente é assimétrica. Só que quando a gente pensa grande globalmente o mercado que nasce da equivalência produz desigualdade e a dádiva que localmente é assimétrica produz equivalência. Se você entra no circuito, não é? Você dá aqui, recebe acular e você participa, né? De uma rede, né? E aí fica como se fossem todos equivalentes, né? Então há essa coisa interessante de uma assimetria local produzir uma equivalência global, né? O macro enquanto que no mercado é exatamente o oposto. A equivalência local gera no mundo inteiro, não é? A distorção, né? Juros e não sei o que, gera a diferença e o desequilíbrio macro. bom, é, eu acho que todas as características que a gente associa a dádiva, essas leis assim, tácitas, porque não pode fazer, explicitar é acabar com o encanto, acabar com a intenção, né? todas a gente pode enxergar assim no conhecimento, daí essa dimensão da divosa, assim, do conhecimento, né? Por exemplo, a não equivalência, a assimetria é o que ocorre na sala de aula o tempo todo, né? Porque a relação professor-aluno, ela tem vários eixos, alguns simétricos e alguns onde não há assimetria. você não vai para a sala de aula perguntar para o aluno, né? Na escola básica o que eles querem e dar o que eles querem, não é isso, você vai e você é o professor, ele é o aluno, né? Numa escola básica. Então, a não equivalência, a assimetria, a sutileza, a dissimulação generosa, isso no conhecimento, na relação com o conhecimento é fundamental, é um chato quem vive ensinando, ensinando, ensinando a gente o tempo todo e é isso, é aquilo, é um professor da moral da história, não é um professor que conta a história e deixa o aluno, né? Tirar a sua conclusão, a moral da história, o professor negociante, não é? É o que já vai direto na moral e é isso e é um chato em geral, né? A questão do dar, receber, retribuir, isso também é fundamental no conhecimento, você não pode ser doador o tempo todo, você tem que estar aprendendo também, né? E não é uma coisa local como a dádiva, não é de você dá aqui, recebe aqui, dá ali, recebe ali, não, você se doa, se dá e recebe, né? Recebe, e não é tópico, né? E essa questão do, do, da oportunidade, né? Da oportunidade quer dizer, é preciso criar as condições para poder a dádiva circular, não dá para ser simplesmente por decreto começar a dar e a dar, é uma, nem na dádiva e nem no tratamento do conhecimento. da oportunidade, não dá para ser as condições para poder